E aí meus queridos amigos do canal Horta e Pomar em Vaso, sejam todos bem-vindos. Estou eu aqui mais uma vez e eu vou dar uma dica bem legal para vocês aí, que verão está aí, está chegando calor e nossas plantinhas sofrem muito com o calor, com as altas temperaturas e muitas vezes a gente acaba até perdendo aquela nossa plantinha que a gente gosta tanto por causa do calor excessivo. Eu aqui em casa sempre, todo verão eu acabo praticamente perdendo toda a minha horta, porque no Rio de Janeiro é um calor acima do normal, então as plantas acabam não aguentando muito tempo de sol e aqui bate muito sol, quase não tem sombra aqui em casa, então fica difícil a gente manter aquelas nossas plantinhas bem durante o verão, durante as altas temperaturas. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar a vocês uma técnica que vai ajudar nesse problema aí, né, das plantas ficarem por um pouco mais tempo molhadinha ali, sempre úmida a terra, para não deixar que elas acabem morrendo, acabem vocês aí perdendo as suas plantinhas. Então galera, é uma coisa que é até engraçado eu falar isso, mas hoje eu vou ensinar vocês a usar fralda descartável nas suas hortas, nas suas plantas, aí vocês vão até ficar lá, caramba, como assim fralda descartável? Aí logicamente, né, tem quase certeza que muita gente está pensando que vai ser isso aqui, ó, né, olha que bonitinho que fica, né, pega um vasinho, coloca a fralda descartável aqui, dá até uma boa ideia, né, quando vocês forem regar suas plantas, não vai molhar o chão, não vai fazer sujeira, a água vai ficar toda aqui na fralda, mas não é isso galera, tá, não é isso aqui que a dica que eu vou dar a vocês, vocês vão usar a fralda descartável, mas não esse tipo de modelo aqui, não isso aqui, tá bom? Então pessoal, o que eu vou ensinar vocês é uma coisa até bem interessante, que é no caso o gel da fralda, toda a fralda descartável ela tem esse gel aqui dentro, então é esse gel que a gente vai usar, que nada mais é que isso aqui, ó, isso aqui é um gel que quando o bebezinho, a criança faz o xixi, ele retém todo o líquido, então por isso que ele não vaza, não transborda, enfim, então é esse gel aqui que a gente vai usar nas nossas hortas, nas nossas plantinhas, nos vasos, pra manter a terra por mais tempo úmida, então isso aqui, não vou dizer pra vocês que vai resolver o problema, mas vai ajudar a manter a terra por mais tempo úmida, que isso que é o interessante, é isso que é legal, às vezes aí a gente vai viajar e não tem, né, com quem deixar as plantinhas ali, não tem ninguém pra molhar, então é também uma coisa muito legal, interessante a gente usar esse gel pra colocar na terra, pra manter a terra úmida, né, por mais tempo e não danificar aí o sol, o calor, não danificar nossas plantinhas, aí vocês vão perguntar, mas isso aqui não vai fazer mal, né, pra planta? Não, não faz mal nenhum, eu já coloquei em vários vasos aqui em casa, tá tudo tranquilo, não aconteceu nada, tá, isso aqui não vai matar sua planta, não vai acontecer nada, é só a questão mesmo de ajudar a manter a terra úmida, que é o importante aí na questão do sol, do calor aí, do verão, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou agora explicar a vocês como é que vocês vão retirar esse gel aqui de dentro, como é que vocês vão usar isso, tá bom? Então, guarda aí, vamos lá! Bom, então agora eu vou explicar a vocês como é que faz pra retirar o gel aqui da fralda, é lógico que muita gente aí, né, deve estar pensando, poxa, fralda descartável tá caro pra fazer isso, pra colocar na terra, na planta, realmente, realmente as fraldas descartáveis, elas são caras, e eu andei pesquisando aí, tem aí fralda que custa mais ou menos em torno de 30 reais ou até mais, mas aí, pessoal, não tem necessidade de vocês comprarem aí uma fralda cara, uma pampas pra fazer isso aqui, tá? Aí, no caso, vocês pesquisem aí na cidade de vocês uma fralda mais em conta. Eu achei essa aqui, olha, da Huggies, da Turma da Mônica, esse pacotinho foi 10 reais, foi a fralda mais barata que eu achei foi essa, tá? Ela é aqui, ó, do tamanho 9, regular, regular tamanho 9. Então, essa aqui foi a mais barata que eu achei e dá tranquilamente pra fazer isso que eu vou explicar a vocês. Não quer dizer que da pampas é melhor, não, tá? Então, pra não sair caro aí, esse negócio que eu vou ensinar a vocês, que eu vou explicar agora, é... então vocês não precisam utilizar fralda cara, tá bom? Pode ser a baratinha aí que vai fazer o mesmo efeito das máscaras. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra retirar o gel daqui. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a fralda, tá? Essa parte azul aqui é a parte do gel, tá? Então, vocês vão pegar a água e vão jogar aqui. E ela vai absorver essa água. Ó, ela vai ficar até mais pesada. Ela vai absorver essa água. Então, vocês peguem aí uma tesoura e corta aqui, ó. Corta aqui em cima. Abri aqui que eu não cortei a parte de baixo. Ó. Aqui. Aí, quando vocês abrirem aqui, Essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é o gel, tá? É... cuidado pra não tirar aqui, da parte de cima e a parte de trás. Que aqui não é gel, tá, pessoal? Isso aqui é tipo um algodão, tá? O gel, ele fica mais no meio. Essa parte aqui, ó. Aí, vocês coloquem uma vasilha. Ela sai com maior facilidade, não tem problema. Aí, essa partezinha aqui, olha. Já vocês podem perceber que não é gel. É algodão. Tanto a parte de trás, como aqui a da frente da fralda. Ela é algodão. Então, isso aqui, vocês descartam, tá? Pode jogar fora agora a fralda. Então, aqui, olha. Ficou o gel. Aí, vocês podem colocar um pouco mais de água. Que ela vai absorver tranquilamente. Ó. Tá vendo? Quanto mais água colocar, mais ela cresce. Às vezes fica um pouquinho do... Do algodão, ó. Aí, vocês jogam fora, tá? Deixa realmente só o gel. Ó. Botar mais um pouquinho aqui de água. Ela cresce mais ainda. Então, galera. Esse gel é que vocês vão colocar na terra. Vão misturar isso aqui na terra. Tá? A quantidade de gel pra colocar na terra. Vocês podem colocar a mesma quantidade de gel pra mesma quantidade de terra. Ok? Agora, se de repente vocês tiverem um vaso aí muito grande, uma coisa que vocês podem fazer é colocar isso aqui em volta da raiz. Vocês fazem uma valinha assim em volta da raiz. Então, vocês vão e coloquem isso aqui em volta da raiz e cobre com a terra por cima, tá? Que aí toda vez que vocês forem molhar isso aqui vai ficar encharcado, né? Ela vai ficar aqui com a umidade aqui da água e ela vai passar isso aqui pra terra. Então, a terra, a raiz vai tá sempre úmida. Vai sempre absorver a umidade aqui desse gel. Tá bom? Então, agora a gente vai misturar isso aqui na terra. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Bom, aqui tem que eu coloquei um pote de sorvete. Tem a metade do pote aqui de terra e praticamente a metade aqui do pote de gel. Aqui tem duas fraldas aqui, tá? Coloquei aqui o gel de duas fraldas. É lógico, galera, que de repente não vai dar, né? Vai sair um pouco caro se vocês usarem esse gel pra todas as plantas que vocês tiverem aí. Então, eu indico vocês fazerem o seguinte. É vocês usarem esse gel pras plantas que são mais sensíveis ao calor. Porque tem planta aí que passa tranquilamente pelo verão aí, que gostam de sol forte. Então, essas vocês não precisam se preocupar. Então, vocês coloquem o gel em plantas que são mais sensíveis ao calor. Que aí fica melhor, tá bom? Uma outra coisa que vocês podem fazer também, se vocês não quiserem misturar tudo na terra, vocês podem colocar em volta. No vasinho de planta, na plantinha em volta, vocês podem jogar o gel que também vai fazer o mesmo processo, olha. A água vai absorver e ela vai manter embaixo a terra sempre úmida. Então, também é uma dica boa de vocês usarem o gel aí nas plantinhas. Se vocês não quiserem misturar, porque gasta muito, né? Então, vocês podem usar assim, ó. Bota por cima e toda vez que vocês molharem, ela vai absorver água e vai manter a terra sempre úmida. Também é uma dica, tá? Aí, aqui, o que vocês podem fazer é misturar o gel aqui na terra. E aí, também, essa mistura aqui, ela já fica pronta, no caso, quando vocês forem plantar alguma mudinha, alguma horta aí, alguma coisinha que vocês quiserem plantar no vaso, vocês já podem fazer essa mistura e já colocar a plantinha aqui direto, tá? Ela fica assim, com essas coisinhas assim esbranquiçadas, mas isso aqui depois sai, tá? Isso aqui depois some. Isso é só na hora. Então, aqui, galera, ainda tem mais um pouco aqui. Depois eu vou misturar com calma, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês que isso aqui já tá pronto. Aí, no caso, vocês podem colocar no vaso e colocar a plantinha já direto aqui nessa mistura aqui da terra com o gel, tá? Fiquem tranquilos que isso aqui não vai fazer mal nenhum pras suas plantas. Eu já fiz o teste aqui, já coloquei isso aqui, já tem um tempo nas minhas plantas, no meu morango, nas minhas salsas, em todas as minhas plantinhas lá, minhas hortas, estão com esse gel e elas não aconteceu nada, elas estão bem, tá? Nenhuma delas morreu por causa disso. Então, isso aqui não vai fazer nenhum mal pras plantinhas de vocês, tá bom? Então, essa é a dica que eu queria dar pra vocês, pessoal, nesse verão que tá chegando aí, nesse calor horroroso que eu particularmente detesto, calor, detesto verão, principalmente, não pelo sofrimento que eu sinto, né? Que eu não gosto de calor, me sinto muito mal, mas pelo fato também de todo verão eu perco toda a minha horta devido ao calor excessivo que é esse Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que vocês aí de casa também passam por isso. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Eu tenho certeza que não vai ser a solução, né? Que vai resolver esse problema, mas vai ajudar a manter a plantinha da gente aí por mais tempo com a terra, por mais tempo úmida. Então, a gente vai tentar aí o máximo possível fazer essa plantinha aí sobreviver a esse verão, a esse calor excessivo aí que, infelizmente, a gente sofre muito. Não só a gente, né? Mas também as plantinhas. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica bem diferente, né? Uma coisa aí inovadora e usar o gel de fralda descartável para colocar nas plantas. Tá ok, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele joinha para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se inscrevam no meu canal para vocês não perderem aqui nenhuma dica, nenhuma sugestão, nada que eu postar aqui vocês vão ficar perdido aí. Poxa, será que ela postou alguma coisa esse mês, essa semana? Então, vocês se inscrevam aí no meu canal e ativem o sininho, tá, pessoal? Vocês têm que ativar o sininho que aí sim todo vídeo que eu for postando aqui vocês vão receber a notificação. Tá ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E outra coisa, galera, para vocês que têm horta, planta, flores, frutíferas, o que vocês tiverem aí na casa de vocês, compartilhe com a gente as suas ideias, as suas dicas, as suas plantinhas lá no meu grupo do Facebook, é o grupo Horta e Pomar em Vaso. É um grupo lá de mais de 260 mil pessoas. Então, eu faço questão que vocês participem lá desse meu grupo, dessa família que está crescendo cada vez mais e mostra lá para a gente as suas plantas, as suas hortas para a gente conhecer. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho